Fala rapaziada, bem vindos a mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Kawan Junior e esse daqui galera é mais um vídeo, mano, seguinte, velho, hoje, beleza, tô aqui pra fazer um react aqui no canal do meu primeiro vídeo aqui nesse canal aqui mesmo, beleza, que era Kawan103 na época, um vídeo muito antigo aí, beleza, foi quase dois anos, já foi logo quando eu pude o canal, tinha três inscritos na época, beleza, vamos lá, se emocionar um pouco e ver como é que tá, beleza, deixa o likezão, se inscreve aqui e ativa o sininho, tamo junto, partiu pro react, moleque Então rapaziada, voltei aqui com vocês, certo, voltei com vocês aqui, e esse daí rapaziada, era o meu primeiro vídeo aqui no canal, foi o meu primeiro vídeo a poder ser postado aqui no canal, beleza, foi quase dois anos, faz exatamente, entendeu, faz exatamente um ano e meio que eu postei esse vídeo aí, o primeiro vídeo aqui do canal, o meu canal se chamava Kawan103 na época quando eu criei o canal, beleza, foi o ano retrasado, Quando eu criei, quando eu comecei a postar vídeo foi o ano passado, então faz exatamente quase dois anos já ali, beleza, e era Kawan103, como vocês podem ver a intro, tinha até intro, ó, o começo da intro pra vocês verem, ó, era uma xj, mano, que tinha feito eu que fiz esse começo aí, galera Então mano, eu quero fazer esse react do meu primeiro vídeo aqui no canal, na época eu tinha 3 inscritos, demorou muito pra mim pegar 10 inscritos, demorou pra caramba, mano, tipo, foi um mês ou mais pra pegar 10 inscritos desses 3 inscritos, mano, tinha 3 inscritos pra ir pra 10, mano, então tipo, aí foi muito tempo, mano, foi muito tempo, eu não tinha quase nem inscrito na época Então eu vou reagir no meu primeiro vídeo aqui, vamos ver como é que tá esse vídeo, né, não cheguei a ver muito assim, beleza, na época eu tinha já um editor, mas não era o mesmo, era um editorzinho aí que me ajudou bastante, tenho que agradecer ele E esse de agora é profissional, né, rapaziada, ele já não era, ele tava começando na época, beleza, vamos fazer esse react aí, vamos pro react, deixa o like no vídeo e se inscreve no canal aí, beleza, e ativa o sininho Vamos lá, vamos ver como é que tá, mano, ó, pra vocês verem, ó, a casa Pottergeist, mano, é da casa Pottergeist ainda, mano, foi há muito tempo já, beleza, 11 minutos de vídeo, vamos fazer aqui sem mais enrolação, vamos ver aqui, eu vou ter que pular algumas partes, porque senão vai ficar muito enrolado Fala aí, rapaziada, beleza, sejam bem-vindos aí ao primeiro vídeo aqui no canal, eu sou o Kawan103 e esse daqui é o primeiro vídeo que eu tô começando aqui no meu canal, beleza Eu decidi criar um canal e começar uma vida nova de youtuber aí em 2023, peço a ajuda de vocês, rapaziada, hoje eu vim aqui, o vídeo já vai começar especialmente pra vocês aí Já vim aqui logo numa casa, tá ligado, é uma casa aqui, que eu já tô aqui dentro dela, porque tá chovendo muito aqui, mano Pra quem não sabe, eu sou o Kawan103, beleza, de tudo, qualquer tipo de vídeo, eu vou fazer becadores de lenda, que é um vai Me apresentando aí pra vocês Seve desde o início, já faz parte da canela, já sejam inscritos Então esse daqui, galera, foi o primeiro vídeo do canal, vocês podem ver aí, beleza Eu era bem diferente na época, antes de gravar, comecei, né, não sabia muito falar com câmeras, entendeu, não sabia muito como é que eu ia fazer Sem sair no canal, sem sair bem, mano, e graças a Deus, graças a Deus, primeiramente, e a vocês, segundamente Tenho bastantes inscritos hoje, beleza Mano, ó, nesse primeiro vídeo já começa chovendo, velho, isso que dá trabalho, mano Vocês veem que não é mais fácil gravar, ó, tá chovendo aqui na casa, ó Aqui já começou a empossar água, mano, eu vou contar um pouco a história pra vocês, tá chovendo muito, ó Tá chovendo bastante, essa janela aqui já tava aberta Vocês veem, ó, tá indo andando a casa aí, ó Eu não sei quem que tá vindo nessa casa, rapaziada, é que tá tendo um mato cortado, ó Ó o beirado da casa aqui, cheio de água já Tão vendo aí, ó, que tá poçando água já aqui Ó o tempo de chuva, tá chovendo bastante, vocês veem que eu não tô mentindo Mano Então nesse primeiro vídeo, rapaziada, não tá sendo fácil eu gravar, mano Por que que não tá sendo fácil eu gravar? Por causa da chuva, rapaziada A chuva tá dando uma atrapalhada em mim aí Mas não é por isso que eu vou deixar de gravar pra vocês, mano Tamo aqui, eu vim na casa aqui sozinho Pra quem não sabe Por isso que eu vou falar pra vocês Eu vou criar um Instagram Eu não sei que dia que vai sair esse vídeo Porque eu tô ajeitando aqui também Eu tô arrumando a internet aqui em casa Que não tem internet Eu tô atrás aí pra colocar Pra poder soltar vídeo todos os dias pra vocês Enquanto isso Mike, rapaziada O Mike021 me motivou a gravar vídeos, tá ligado? Então eu voltei aqui na ativa Eu não ia virar mais Eu não ia mais gravar YouTube Agora eu me motivei, rapaziada Eu tenho uma sacola Tá pingando aqui, ó Que tá chovendo bastante lá fora Agora a chuva começou a aumentar, rapaziada Mas vamos gravar E vocês podem ver como é que era a casa Antigamente era bem estranha a casa Pottergeist Hoje em dia mora meu tio lá na casa Mas antigamente não tinha ninguém Vai Tem alguma coisa aqui nessa casa aqui? Rapaziada do céu Começou a expulsar aqui, velho Eu cheguei e não tava chovendo muito Não, tava chovendo só Ó, tem um holofote aqui Agora que eu vi, ó Um holofote aqui na casa Tem só um... Tem um fio pendurado aí do holofote Ele vai até aqui, ó Rapaz, que casa sinistra, rapaziada Fechar aqui a janela Aqui dentro é escuro, velho Aqui dentro é escuro O caminamento tá desfocando aqui, rapaziada Chovendo aqui, ó Chuva lá fora começou a aumentar, mano Essas teias dessa casa aqui é tudo quebrada, mano Olha ali Aqui tem um banheiro Eu vou tentar mostrar pra vocês Porque O senhor que morava nessa casa, tá ligado? Pegou e falou que Ele fechou ali Porque a porta ali não parava fechada A porta ficava aberta Ele fechou com arame Vocês vão ver o arame ali Tá pro lado de fora o arame Ele fechou porque a porta não parava aberta, rapaziada E a chuva agora começou mais forte, ó Cês tão vendo, mano A chuva tá muito forte agora, cara Aqui dentro tá chovendo A casa até quebrada aí Mas não dá nada, não Vamos gravar A casa tá molhando toda, ó Casa velha, né, rapaziada Eu vou voltar aqui de madrugada sozinho, rapaziada Porque eu não tenho equipe, tá ligado? Por enquanto eu não tenho equipe Mas vai vir a equipe aí E lembrando que vai ter vários lugares abandonados aí Tô providenciando aí pra ir num posto Ali na beira da rodovia Que tem pra lá de cima ali Na rodovia que passa aqui E eu vou lá nesse posto lá de dia Gravar um vídeo pra vocês lá, tá ligado? É um posto abandonado que tem lá Beleza? Bem legal mesmo Um posto da hora mesmo Eu e quem sabe Que tá tentando entrar em contato aí com o Renato, né? Renato Garci Vou tá tentando chamar ele Pra ir lá nesse posto Galera, a internet deu uma caída aqui, mano Mas tá... Enquanto isso eu vou falando com vocês Gravar pro canal dele O vídeo vai ser estourado Se ele gravar lá Eu aviso vocês o vídeo aqui Pra vocês correrem ver Beleza? É um posto bem da hora, né? Tá na beira da rodovia ali Não ligou muito com a qualidade não, rapaziada Que essa qualidade aí Como eu disse no começo do vídeo O editor não era tão profissional na época Então a qualidade ficou meio baixa Ficou em 360 fps Então vamos filmar aqui, mano Nossa, velho A chuva agora engrossou, ó Nu, rapaziada Agora choveu, mano Aqui, pra quem não sabe Aqui é a entrada Tem uma luz ali, ó Acendeu? Mano Olha o arame aqui, rapaziada Não tem como... Não dá pra passar, mano Não dá pra passar, não Deixa aí Chovendo bastante aqui, rapaziada Olha o que é isso aqui, rapaziada Ah, tem um cano aqui O rapaz colocou um cano aqui, tá vendo? Ó, tá mexendo a porta aqui, parece, ó Foi, rapaziada Essa porta aqui tava mexendo Mas deve ser normal, rapaziada Vamos vir Ouvinte de noite, de madrugada aqui Vamos ver o que tem aqui Beleza? Fiz de dia agora Só pra mostrar pra vocês O primeiro vídeo no canal Se qual o segundo vídeo Já vai ser vindo aqui de noite Aí, velho Não tem muito mais o que eu mostrar aí, né, velho O que eu já vi aqui, né Não tinha muito o que mostrar, ó, né Só mostrar mais a chuva, né Pra minha casa Então esse daí Foi o primeiro vídeo Eu vou tá deixando aqui na descrição Do vídeo aqui pra vocês Tá indo lá Esse daí foi o primeiro vídeo Que eu gravei no canal É um vídeo, né Que me motivou a gravar mais, né Esse daí era no canal Que é o 1.103 Foi quando eu crio o canal Mas beleza, então, rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o likezão Já se inscreve, beleza? Tamo junto Deixa o like E até o próximo vídeo Valeu Fui Deixa o likezão E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo